Vixi, olha o guardinha aqui, o guarda lá vai passar aqui, ó Salve Acho que ele até me conhece agora, mano E aí, guardinha aí, ó E aí, e aí, acho que o guardinha até me conhece já Salve, meu mano, manda um salve pra mim, sou novo aqui Nome de Deus o ar, mano, coloca o nome direito, safado Salve, salve, pai, é novo, já me segue, me segue no Insta também Daniel, beijinho na nádega esquerda, agradece pela Rosa Luke, beijinho na tua nádega esquerda também, agradece pela Rosa, irmão Que eles piquem, tá ligado Carol, é nóis Carolzinha, tá me seguindo no Insta, tamo junto Que eles piquem Leandro, Almeida, salve, salve, Leandrão Me seguindo no Insta, tamo junto Que eles piquem, rapaz Cauá, Neves, salve, salve, Cauá Me seguindo no Insta também, tamo junto, que eles piquem Cês é gringo, pai Deus, é nóis Teuzinho Me seguindo no Insta também, tamo junto, pai Que eles piquem Tamo junto, salve, salve Marcos, é nóis Marcão, me seguindo no Insta Tamo junto, pai, que eles piquem Vai pra onde hoje? Rolê aleatório, mano Rolê aleatório, mano Rolêsão aleatório Um monte de pontinho, tá me seguindo no Insta, é nóis, mano Põe a nome, põe a nome Seus preguiçosos ZLXX, me seguindo no Insta, é nóis ZL Esse negócio de XX aí, tá parecendo satiaduto, irmão Muda esse nome Safado Os caras tem cada nome, mano Cês é preguiçosos pra pôr nome também, rapaziada Pelo amor de Deus, hein Fala comigo, oi Oi, Palominha Tamo junto, é nóis Nossa, olha aqui Como é que tá o mato dessa casa Tem gente morando, hein Pera aí que eu vou clavear aqui pra vocês verem Nossa, rapaziada Aqui Tem gente morando dentro Tem nada Acho que tá abandonado, hein Cê é louco Vamos entrar nessa casa aqui, rapazi Vixe Hoje eu tô sozinho, hein Aqui tem coragem, filho Tem essa de medo, não Vixe, rapaziada Será que tem gente morando aí Tinha as cortinas na janela Será que abandonaram a casa Rapaziada Olha o mato que tá isso aqui Vamos ver lá pro fundo lá Como é que tá Cuidado com o Fred É nóis, o Fred Grube Eu vou dar um abraço nele Quando eu venho nesse lugar Eu falo mais baixinho, tá ligado Pra não incomodar as pessoas Que tão do lado Nossa, como é que tá o mato aqui, rapaziada Será que é arrancado o fim da casa? Pera aí que eu vou tentar passar nesse mato Vixe, ó A casa tá vazia, mano Pô, valeu pelo coração, mano Olha lá, olha lá Se liga, rapaziada Tem só uma toalha lá na porta Vocês tá vendo a toalha? Tem só uma toalha lá Acho que abandonaram a goma, hein Ou nem mudaram O maior cheiro de urina aqui, mano Tudo bem, tudo certo Olha o mato Olha o tamanho do mato que tá aqui Vixe, olha o fundo que o cara mora Pensou morar de fundo Pra uma casinha dessa? Vocês teriam coragem, rapaziada De morar numa casa dessa Com um fundo bizarro desse? Mano, se tem gente Eu não sei Sei que eu entrei Vixe, olha aqui Aí fala pra mim no chat aí Quem teria coragem de morar Na casinha desse com o fundo daquele Não, a maioria não teria Olha lá Você é louco Olha lá, olha lá, rapaziada Olha o outro do mato Você é louco Vamos continuar o rolê Vamos continuar o rolê Aí, quem tem que ajudar Eu comprar a lanterna gringueira Eu não consigo entrar nesses breu Porque não clareia nada É a maior lanterna velha Quer ver? Eu vou pular lá Ai, fi Beijinho na nada esquerdo, irmão Valeu pela rosa Quer ver? Eu vou pular lá Vocês vão ver Não vai dar pra enxergar nada Mesmo com lanterna Aquela lanterna é muito ruim, mano Peraí que eu tô pulando aqui Peraí que eu tô pulando, fi Tô pulando Pulei Aí, passei o portão Tem até um cadeado ali Mas não pode ter cachorro, rapaziada Olha o lugar Anda com pitbull Tô precisando arrumar um dog mesmo Pra andar comigo Ainda mais sozinho Tá vendo? Não dá pra ver nada Começa a entrar nesses matão Deve ter sítio lá pra baixo Aí não dá pra ver nada, mano Olha lá Vocês só conseguem enxergar o raio da lanterna Que medo É nada, truto Suave Tá vendo? Aí não consigo adentrar muito Porque nem eu enxergo E nem vocês enxergam Que a lanterna é porcaria Eu só consigo ver no meu pé Se tiver um bicho na minha frente Então eu preciso de uma lanterna boa Tá ligado? Tá com uma vela, então Por isso que eu tô fazendo a vaquinha Quem puder doar os presentinhos Olha lá Aí eu não consigo entrar muito fundo Tá ligado? Porque nem eu enxergo E nem vocês enxergam lá Eu tô cego E vocês também Mas seria da hora A hora que pegar a lanterna A hora que nós conseguirmos A meta dos presentinhos Pra comprar a lanterna gringa Aí vocês vão ver Propriedade privada, hein? Se liga Vixe, olha eu pisei na bosta de cavalo Aqui, ó De vaca Sei lá o que é isso Ó Apertar a campainha A campainha quando nós bater a meta De a gente ultrapassar os likes Mas chegou a bater 530 mil em uma live Tem que bater 700 mil agora Vamos botar uma boeta aqui Com medo de nada Ó o povo dando lixo aqui Ó, relaxa Pô, esse cara tá 20 anos Eu chego perto E ele para de fazer barulho O que que é isso aqui? É uma bolsa, velho? Pera aí que eu vou ali ver Não, é saco de lixo Fico olhando essas figas Daqui a pouco eu acho um corpo aqui, credo Você é louco? Vamos ver o que tem nesse buraco aqui Deve ser lixão aqui Ainda bem que eu tô de tênis velho Que eu trouxe bem Só pra fazer essas lágrimas cabulosas Nossa, rapazada Vamos deitar nesse O que que é colchão? Tô vendendo colchão, hein? Ó Vixe, mó lixão aqui, ó Tô vendendo colchão, hein? Quem quiser colchão Só comprar, ó Qual é a meta? Vixe, a meta é grande, hein? De likes Vocês não vão conseguir bater, não Bater 700 mil likes Que eu vou apertar uma campanha E sair correndo Por isso que eu falei pra vocês, ó Que eu quero comprar uma lanterna melhor Valeu, Fer Pelo foguinho Agradece Comprando uma lanterna melhor, ó Aqui é um buracão Mas vocês não conseguem ver Que é um buracão Porque a lanterna É sem vergonha a lanterna Olha lá, ó Não dá pra ver nada Com uma lanterna top Aí vocês vai ver Não tem o que fazer, né? Mano, eu tenho As lives Tô fazendo já Ai, ai, ai Sai daí Vou sair mesmo Você é louco Vamos continuar o rolê Vamos continuar o rolê 700k Não, 500k o que, fi? Eita prula Uma das lives Bateu 560k Essa aqui, né Tem que bater 700 Bater 700k de live Que eu aperto a campanha E sai correndo, fi Vai ser lendário Vai ser épico Nossa Tem uma tropa de cachorro lá em cima, ó Olha lá Vindo pra cá Olha lá os cachorros brotando, família E olha eu correndo dos cachorros Vixe, rapaziada Nossa Os cachorros bem lêmo, tio Sai, 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 fi Sai, agora eu vou correr atrás de seis agora Agora eu vou correr atrás de seis Passa, passa, passa Os cachorros forgados Corre atrás de mim Eu corro atrás deles, fi Ai, mano Que cachorro folgado, mano Que cachorro folgado, mano Vem aqui, seus pilantras Acho que Eu corri deles Agora eu botei eles pra correr Pra largar a mão do seu ramelhão O jogo virou É isso aí Quem que viu eles correndo? Deu pra ver eles correndo? Eu não sei se deu pra ver eles correndo Mano, na hora que o meu gimbal chegar Vocês vão ver a qualidade da live Não vai tremer nada, pai Cachorro forgado, mano Correu atrás de mim Eu corri atrás deles Pra eles largar a mão do seu otário Deu uns cachorros Que eu vou falar pra você, viu, mano Agradece, mano Pelo coração Beijão na nádega, esquerda Aí, compartilha a live, rapaziada Vixe, vai sair gente ali Vai sair gente ali, ó Tá sentando barulho Chegou o cachorro Que eu quero sair nem de medo agora Parece que ia sair alguém ali, pô Parece não Vai sair 700 cai muito É nada Já bateu 560, mano Apagou até as luz, ó Acho que o cara ficou com medo Deve ter ficado com medo Apagou até as luzes a casa dele, ó Dava pra ver que tava aceso 700 cai muito Não é não, mano Nós já bateu 590k A meta é ultrapassar agora Vocês pensam que é muito Vocês não conhecem a família Sinistreba Aí, rapaziada Quem já é da família Sinistreba Deixa a hashtag Sinistreba aí Só pra rapaziada ver com quem Que ele tá mexendo Com a família que é insana Com a rapaziada que é insana Os madrugadistas que é bolado, filho Cadê? Cadê a hashtag Sinistreba aí? Vocês não vão deixar eu passar vergonha aqui, né? Vocês não vão deixar eu passar vergonha aqui, né? Cadê a hashtag Sinistreba subindo? Brian, compartilha a live Olha lá Hashtag Sinistreba Hashtag Sinistreba Hashtag Sinistreba Hashtag Sinistreba Hashtag... Tô falando, rapaziada Aqui é insano Vocês não acreditam Eu falo que, rapaz Olha lá Mano, já era Olha lá Hashtag Sinistreba aí, ó Pra quem acha Valeu vida, pelo coração Pra quem acha que 700k é muito Pega as hashtags Sinistreba aí, ó Toma aí no chat Hashtag Sinistreba Vocês não estão ligados, rapaziada O povo aqui é maluco Vocês pensam que eu sou doido Saio na rua O povo aqui que me segue é mais louco que eu Nossa, eu rindo alto aqui, mano O povo aqui é mais louco que eu, rapazi Olha lá Hashtag Sinistreba Só dá Hashtag Sinistreba no chat, ó Já era Mojou, pai, pra vocês Mojou Quer dizer, mojou pra mim Que eu vou ter que correr daqui a pouco, né? Vou entrar aqui pra ver Tô nem aí Vamos entrar Vamos entrar Vixe, tá um mato aqui, rapaziada Mais uma casinha desativada, ó Pra vocês verem aí dentro O cara vai mudar esse pá, hein? Olha o mato aqui na lateral Fica vendo o mato Nossa, que cheiro de... Olha aqui como é que tá o corredor Cê é louco, cachorro Vamos olhar o outro corredor Vamos olhar o outro corredor Cê é louco Olha lá, já era O chat me andou, rapaziada Hashtag Sinistreba Valeu, Guilherme Pelo presente, mano Beijinho na nada de esquerda Vamos junto Brian compartilha a live É nóis, Brian Que aí, rapaziada Quem não estiver me seguindo Se for novo aqui, ó Me segue Próxima live, rolê no cemitério Vai ser gringo Ixi, dá pra subir aqui, ó Cê é louco? Eu vou subir nessa caixa d'água Eu vou subir nessa caixa d'água Cê é louco? Olha aí a city do alto Você tinha que ter virado a mochila pra frente É, eu vacilei, mano Olha aí a visão pra cá Não dá merda não, rapaziada Relaxa Olha lá O cara é hardcore Olha a boca Que é louco, fi Agora pulo Olha as ideias de frango Pega a panorâmica Olha lá a cidadona lá pra lá Se liga Peraí, deixa eu me ajeitar aqui Senão Não quero morrer, não Tô feliz, bem vivo Aí, se liga, rapaziada Eu não vou subir em cima da caixa aqui Pra namassar Por isso que eu tô filmando aqui de cima Qual cidade? Cê já deu preto, mano Cê é muito louco, mano Aqui faz de tudo Parece que entra cemitério Vou apertar uma campanha e sai correndo Agora é o seguinte Vou ter que descer, né Pra descer vai ser problema Tô com a mochila nas costas Cês só inventam moda Eu que invento moda Cês pilha, né Cês é liso Chegando a mil seguidores no Instagram Vou postar uma foto de sutiã pra vocês Eita, preu Sai, sai, cachorro Olha lá, olha lá os cachorros forgados Que que eu te fiz, trutinha Que que eu te fiz, irmão Que que eu te fiz, irmãozão Cachorro louco, mano Veio do nada Que ele me agredia Olha lá, olha lá Forgados esses dogs Dois dogs ainda, ó Se eu correr, eles correm atrás Que que cê quer, cachorro Sai daqui Miguel, tá me seguindo no Instagram Olha, Miguel Péssimo momento esse, ó Corre atrás Esse aqui não dá pra correr atrás, né Eles correm atrás Me encaixar, me atuar Me seguindo na lista É nóis, cara Ah, cachorro bunda mole Sai fora Vou gritar aqui no meio da rodovia Cinco Quatro Três Dois Um Oi, Zé da Manga Uhul Ainda tem um i-hu ainda pra completar O Zé da Manga Ainda tem um i-hu ainda pra completar o Zé da Manga Vai, Corinthians Vou chamar a polícia pra mim De hoje eu não passo, pai Esquece Cheguei na campainha, rapaziada Vou apertar Mano, vocês me arrumam a cada uma, rapaziada Ai, cansei Agora eu vou ter que dar um 10 aqui, rapaziada Meu Deus Vou ter que dar um 10 agora Agora eu corri, mano Meu Deus do céu Olha o coqueirão Vamos entrar aqui nesse terreno aqui Tô sendo estrela Escurando O que é isso aqui? Uma garrafa de óleo Olha o coqueirão, rapaziada Olha o coqueirão Alto, hein O cara vai construir, será aqui, mano? Será que ele vai construir a casa dele aqui Sem derrubar o coqueiro? Vai ficar da hora, hein, mano? O cara vai fazer uma casa aqui no meio do coqueiro, ó Vai ser uma puta casona Olha lá, o tamanho do corredor Do terreno Você vai louco, rapaziada Vai ser uma casa grande, hein? O cara vai fazer a casa Se ele deixar o coqueiro aqui Provavelmente ele vai construir a casa com o coqueiro no meio Vai ficar gringo, hein? Sino estreba Vamos continuar o rolê Vamos continuar o rolê Gust... Hã? Gustax, tá me seguindo no Insta É nóis, Gu Tamo junto, meu truto Aqueles piques Salve, salve Arrugada Quem não deixou o like Deixa o like Deixa o like Compartilha Tamo quase batendo um milhão de likes Insano Destruímos o Tik Tok Um cachorro passou lá em cima Não sei se deu pra ver Mas não sei se deu pra ver Tá me seguindo no Insta Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL